Mareia Mareia Contam que toda a tristeza que vi na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia E a luz da candela ouvia presente sonhar Um dia morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seus sorrisos de moça e pediu pra sonhar A noite emprestou as estrelas voltadas de praga E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoelho o vento que rouba as palmas Arrasta o perreiro e lava pro meio das águas Se iria manjar e o mestre valente e mangueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora Pro reino que estou de tesouro De minha senhora, desfia com a mares de fonça Pra vida passar e deixa de olhar pro ver Até seu amor eu não vou mais faltar Vou ver a mar Vou ver a mar com esse amor Vou ver a mar Vou ver a mar Vou ver a mar É água no mar É água no mar É mareceira Oh, mareio Mareia é água no mar É água no mar É mareceira Mareia, oh, mareia É água no mar, é água no mar É maré, é senha, oh, mareia É água no mar, é água no mar É senha, oh, mareia Mareia